Temos agora o Monte Sinai, estou aqui com o Alessandro, meu amigo Mohamed, que está aqui, meu amigo Claudio também, chá, pastor Júnior, e ali o Alessandro, e agora o meu amigo preparando um chazinho, é chá de que meu amigo? É chá de tâmara que me falaram? Ou é chá de... Qual o nome disso aí? Chá de sarsa. Vamos provar se chá de sarsa está bom. É mesmo sarsa? É. Que doideira. É de verdade. Então, vamos tomar esse chazinho aqui. Charrate. Vamos provar se está bom. É assim que os repórteres fazem, né? Para ver se está bom mesmo, né? Então, pessoal, olha só. O repórter faz assim, olha. Tome. Tem que mostrar ao vivo. Quente, mas delicioso. Amargo. Delicioso, amargo. Bota um tracinho de chá dentro ali. O que é disso aqui? É. Acho que ele colocou. Colocou. Colocou um pouco. Então, pessoal, vou colocar um pouquinho de açúcar. Já, né? Aqui. Sim. E vou tomar esse... O chazinho aqui feito. Deixa eu mexer para o senhor. Aqui no Monte Sinai. Aqui com a minha ajudante, que vai mexer o chá. O chá. Adoçando. E agora vamos tomar esse chazinho aqui do Monte Sinai. Meu amigo prepara ali na hora. Olha só. E todo mundo aproveitando. E você é o nosso convidado para vir tomar esse delicioso chá aqui no Monte Sinai. Viaje conosco. Realize a maior viagem da sua vida. A maior...